Olá pessoal, bom dia, bom dia a todos aí que está aí assistindo esse vídeo nesse momento Eu sou o Wanderlei Pereira, aí do canal Rio da Caixa Jatobá Estou apresentando para vocês aqui agora essa cria que nasceu agora esses dias Essa vaca maravilhosa, bonita né, como é que a bicha é pintada Parece uma onça pintada, só que é pintada de preto né, a onça é vermelha e preta né E essa aqui é preta e branca, olha a bezerra bonita que saiu Essa vaca estava cismada esses dias aí, estava riscando em mim Ela tem Nerola né, ela tem uma raça aí misturada com ela né Ela não é legítima Nerola, mas ela já é bem puxada para o Nerola né E o gado Nerola quando para você já viu né Não deixa barato não, a gente encosta perto e já viu, já é carreira né Mas até que não Consegui desleitar ela, está com a corda aí na cabeça Essa outra aí eu vou, estou engordando ela Vou ter que tirar ela Ela vai fazer dois anos que pariu, não pegou cria mais Aí vamos ver aí o que eu acho Eu vou tirar ela logo, não sei Esperando ver se ela tem bezerra, mas pelo jeito não tem não Aí eu vou vender ela E aí a putituca Bezerrinha linda né Quer chegar perto da gente, mas está com cisma Maravilha né, bom demais, é gostoso demais a gente está na roça Fazer um vídeo desse assim ó Aí na beira do rio Para você ver o rio cair na água ali ó Rio da Caixa Aqui no município de Rio do Pires Na Bahia Tem água aí Agora cedinho O sol acabou de sair Estou mostrando para vocês aqui ó A maravilha da roça tá Vou entrar ali para o lado direito e mostrar para vocês de pé Como é que ela é para a gente, está assustada tá vendo Olha a bezerrinha ó Quer vim enxerar aí ó Tem uns neroli quando nasce é brabo né Esse aqui pelo jeito não vai ser muito brabo não Vem aqui vem Vem Cismada né Pode tocar né Ela já tá É Pera 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 Vou pegar o chifre Essa aí tá gorda né Maravilha um abração a todos aí que tá aí Assistindo esse vídeo agora Tá bom Você que é inscrito aí Assistindo esse vídeo Um abração aí Deixa um joinha aí no vídeo Você quiser também pessoal Quiser falar comigo aí Vai tá meu número aí do zap né Aí embaixo aí na descrição desse vídeo Aí você Interessar alguma coisa a falar comigo Vai na descrição do vídeo E pega o número lá e fala comigo Tá bom Pro whatsapp Tá mesmo Não vou deixar o número aqui na tela não Mas na descrição do vídeo vai tá o número lá Tá bom Um abração a todos aí Maravilha né Maravilha né Aqui embaixo não vai ser muito boa do leite não Deixando a bezerra crescer um pouco mais Pelo menos um mês de nascida Ver se eu consigo tirar leite Amassar ela né Botei a corda na cabeça dela pra amassar Olha o bem dela É isso aí pessoal Um abração aí Vamos ficar com esse vídeo por aqui Pra você Não ficar muito comprido Tá bom Um abração a todos aí Fiquem com Deus Tamo junto Tchau 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 Obrigado.